A chamada foi segurança pública, né? Olá, gente! Boa noite a todas e todos. A gente está aqui começando a nossa TwitchCon nesse domingo ao vivo. E muito obrigado por vocês estarem conectados com a gente. Queria apresentar quem está comigo nesse momento, nesse bate-papo com vocês. A gente vai tentar responder o máximo de perguntas. Já tem perguntas chegando aqui para a gente. O tema do nosso encontro é segurança pública. Não preciso explicar o porquê, que é o tema. É um tema das nossas vidas aqui. É um tema central do meu mandato. E nesse momento, no Rio de Janeiro, em boa parte do Brasil, é o grande assunto a ser debatido. Ainda mais nesse final de semana, no Rio de Janeiro. Nós tivemos o centésimo policial morto neste final de semana. Durante o ano que nós tivemos o centésimo. Foi o sargento Fábio José Cavalcantes. Ele foi morto na Baixada Fluminense, São João do Meriti. Foi morto na frente do seu pai. Ele tinha 39 anos e deixou um filho casado. Deixou um filho de 8 anos de idade. Essa tragédia nós já ouvimos 100 vezes. Esse ano, de 2017. Mas é importante lembrar, a gente faz questão absoluta de abrir com essa informação, que muitos de vocês já sabem. É um drama inaceitável. Muita coisa vem sendo feita e menos do que deveria ser feito. Depois eu falo um pouco do que a Comissão de Direitos Humanos especificamente vem fazendo, já há 3 anos, com os familiares de policiais vitimados no Rio de Janeiro. Mas é importante saber, não sei se todos sabem, que há 23 anos, no Rio de Janeiro, há 23 anos no Rio de Janeiro, morrem mais de 100 policiais por ano. Então, esta barbaridade não é uma barbaridade de agora. E talvez a gente tenha naturalizado durante muito tempo e agora esteja rompendo com essa naturalização. O que fazer com isso? A violência também não é só essa. Há também uma violência do Estado muito forte, principalmente nas áreas mais pobres. Vamos falar sobre esses dados, vamos falar sobre essa situação. E a gente tem gente aqui que pode falar muito bem sobre isso. Está aqui comigo o Coronel Ibs Pereira, coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, foi comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, a socióloga Julita Lengruber, que eu conheço há tantos anos, que dirigiu o sistema penitenciário quando ainda era a DZIP, que foi ouvidora de polícia e é uma das maiores estudiosas e especialistas no assunto da segurança pública. Do meu lado tem o delegado da Polícia Civil, Orlando Zaccone, que também, além de delegado, além de trabalhar na ponta, além de conhecer, é um estudioso e é uma pessoa que conhece muito desse assunto. Então a gente tem a Polícia Militar, a gente tem a Polícia Civil, a gente tem quem pensa a segurança e que já trabalhou, já meteu a mão na massa no executivo. E tem a Gisele Martins, que com muito orgulho a gente tem aqui na mesa com a gente, que é uma jovem moradora da favela da Maré, que nasceu na Maré, que tem toda a sua história na Maré, é uma jornalista formada e que também acompanha, desta outra ponta, a situação da segurança pública do Rio de Janeiro. Enfim, eu acho que é uma... Não vou chamar de mesa porque não tenho mesa, mas é um encontro muito qualificado que pode falar de vários lugares diferentes. Enfim, a gente se conhece há muitos anos, de momentos, de lugares distintos, mas para falar de segurança pública. É importante que você participe, é importante que você mande pergunta para a gente. Tem que ser objetivo na pergunta, é evidente que você pode divergir, pode convergir, mas pergunte para que a gente possa responder. Eu queria começar com o coronel Ives, até pela notícia que eu estou dando aqui na abertura desse encontro da gente. O centésimo policial morto, Ives. Mas é importante dizer que desses 100 policiais mortos, esse ano, no Rio de Janeiro, 52 deles foram na capital, sendo que desses, 32 foram na zona norte. Poucos desses 100 policiais morreram em serviço. A grande maioria deles morreu fora do serviço. Uma boa parte, como foi o caso, tudo indica, mas enfim, vamos esperar as investigações, tudo indica ter sido o caso do Fábio, que morreu nesse final de semana. São assaltos em áreas que a violência cresceu muito, que por serem reconhecidos como policiais, são executados brutalmente. Ives, há quanto tempo você está na polícia militar? Como é que é o seu sentimento como polícia militar? Alguém que comandou a polícia militar? Alguém que tem tantos anos dedicado à corporação? Como é que você vê essa realidade do Rio de Janeiro? Marcelo, eu passei 32 anos na polícia, 32 anos na polícia militar. Entrei para a polícia militar com 21 anos, em 1983. Ao saber da centésima morte, eu fico muito triste em primeiro lugar. Eu fico envergonhado. Eu fico revoltado. Eu fico revoltado, sobretudo, porque essas mortes poderiam ter sido evitadas. Perfeitamente poderiam ter sido evitadas. Olha, a gente vive, talvez na região mais violenta do mundo. Das 50 cidades mais violentas do mundo, 46 estão localizadas na América Latina. 32 no Brasil. 32. Em 2015, foram 60 mil brasileiros mortos. Mortes violentas e intencionais. Um a cada nove minutos. Nos primeiros seis meses deste ano, aqui no Rio de Janeiro, são 20 pessoas mortas, todos os dias, vítimas de mortes violentas e intencionais. E o Brasil não tem um único plano bem articulado, bem arquitetado, bem desenhado, que enfrente a letalidade violenta. Em última análise, esses policiais morrem por falta de política. Ou por políticas públicas mal desenhadas. Porque eu não conheço nada mais prioritário do que vidas humanas. Agora, a gente vive num país em que 60 mil pessoas são mortas. numa cidade onde 20 pessoas, num estado onde 20 pessoas são mortas, todos os anos. Nós temos 60 mil homens das polícias civil e militar. Quase 9 mil homens mobilizados pelo governo federal para ajudar o Rio de Janeiro. Homens que poderiam estar atuando nas regiões do estado onde nós sabemos onde as pessoas estão morrendo. Onde eles estão morrendo? Baixada Fluminense, região metropolitana do Rio de Janeiro. Por que é que nós não dirigimos as forças que estão nos apoiando no enfrentamento dessa violência nessas localidades? Então, o que está faltando, em última análise, Marcelo, é política pública. Esses policiais estão sendo vítimas da má política. Obrigado, Ip. Julita, você já esteve dentro como ouvidora da polícia, já dirigiu o sistema penitenciário e estuda esse tema há muitos anos. Não é novo, mas pode ser que esse ano a gente bata o recorde negativo desses números. A gente tem também uma polícia, a velha frase de sempre, uma polícia que morre, uma polícia que mata. Os números de alta resistência são elevadíssimos. Também podem bater todos os récords e a polícia morrendo. Isso é assunto hoje em todos os jornais. Em todos os jornais. Esses anos todos. O que você sente quando você abre os jornais de hoje no Rio de Janeiro e esse assunto não sai da pauta? É interessante, Marcelo, porque hoje o principal jornal do Rio de Janeiro, que é o Globo, tinha quatro páginas. Quatro páginas inteiras dedicadas à questão da violência, da segurança pública no Rio, quer dizer, essa tragédia cotidiana e com uma página inteira com as fotos desses cem policiais que foram mortos. Certamente, nós estávamos conversando um pouco antes, mas eu comecei a trabalhar, quer dizer, comecei a me dedicar a esse assunto, Marcelo, ainda na época do mestrado, quer dizer, a minha dissertação de mestrado que é de 1979, então, eu não sou criança, a minha dissertação de mestrado que foi sobre a penitenciária Talavera Bruce, penitenciária feminina do Rio de Janeiro, quer dizer, então, essa área é uma área que eu acompanho, quer dizer, o que acontece dentro das prisões, o que acontece fora das prisões, o que acontece no cotidiano dessa cidade, desse estado, desse país, na área de segurança pública é alguma coisa que eu acompanho desde os anos 70. E, certamente, nunca nós vivemos um momento tão dramático como a gente está vivendo hoje, quer dizer, você lembrou que essa marca de 100 policiais mortos a gente já teve outras vezes, não 100 policiais durante esse período já de 2017. Na década de 90 nós chegamos a 200 policiais mortos, em um determinado ano. certamente, a gente vai bater um número maior do que esse. Eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, o que eu acho grave, Marcelo, é que, de alguma forma, ao longo desses anos, você poderia discordar da política de segurança pública que estava sendo implementada. Discordamos várias vezes em vários momentos. Eu me lembro, por exemplo, que quando Moreira Franco se candidatou ao governo desse estado, o mote da campanha do Moreira Franco é nós vamos acabar com a violência em seis meses. Quer dizer, naquele momento, anos 90, quer dizer, o tema da campanha do Moreira Franco foi a violência, foi a questão da segurança pública. Então, não há dúvida de que essas questões são antigas e estão presentes há muito tempo. Agora, a dramaticidade com que a gente vive hoje, o cotidiano do Rio de Janeiro, eu não me lembro de jamais a gente ter vivido. Porque, veja só, Marcelo, não são só os 100 policiais mortos. Eu lamento profundamente que a gente tenha 100 policiais mortos. Porque eu tive há pouco tempo morando, não era por um período estudando política de drogas nos Estados Unidos, esse ano ainda, morreu um policial em Nova York. aquilo foi uma comoção pública. As pessoas foram para a rua, se abraçaram, se reuniram em torno de uma praça porque uma policial tinha sido assassinada. Aquilo foi de uma grande comoção na cidade. Aqui, os policiais são mortos como moscas e ninguém fica indignado. Agora, eu acho que essa é uma questão. Nós temos que nos indignar porque, afinal de contas, esses homens, essas mulheres são pagos para defender a população, no limite. Então, a gente tem que ficar indignado. Agora, por outro lado, Marcelo, eu não vi nenhum grande veículo da mídia durante todo esse tempo fazer uma página inteira com todas as fotos de todas as pessoas que estão morrendo na favela. Sabe? Nós já temos, esse ano, mais de 600 pessoas mortas pela polícia. Quer dizer, a polícia que mais morre é a que mais mata também. Então, essa polícia, este ano, no Rio de Janeiro, já matou mais de 600 pessoas. E eu não vejo nenhum veículo da mídia publicando as fotos de todas essas vítimas que estão na favela. Então, vamos colocar a nossa indignação a mais absoluta em relação aos 100 policiais que foram mortos, mas vamos aprender também a nos indignar com as mortes dessas pessoas que estão morrendo todos os dias como resultado dessas incursões policiais violentas e ninguém parece se indignar. Importante dizer, Julita, que a gente não está falando, é evidente que você pode ter uma situação de conflito e você ter mortes. Nós tivemos, Zacone, eu tive pessoalmente na favela do Jacarezinho essa semana, que foi o último espaço de conflito aberto. Foram nove, nós tivemos um policial civil morto que você conheceu diretamente, a gente está falando do Xingu, do Bruno, e queria você falar sobre isso também, mas o que se viu depois da morte do Bruno, da inaceitável morte do Bruno, foi uma operação de vingança na favela. E aí foram nove dias de operação do Jacarezinho. E aí é muito comum, na internet, uma quantidade enorme que pessoas falam, não, mas morreu na favela e era bandido, vocês estão defendendo bandido. Importante que a gente tenha um debate honesto, que a gente tenha um debate racional, que a gente tenha um debate sincero, porque essa situação não dá para ser o quanto pior melhor. Não dá mais para brincar com isso. Não dá para dizer, não, vamos aproveitar porque é de esquerda, porque é de direita, então agora é hora de atacar, está defendendo bandido. Tem que ter responsabilidade. São 100 policial mortos. São mais de 600 pessoas mortas pela polícia, então não dá para ficar brincando de jogo ideológico para falar que é sempre mesmo. Não dá. Não tem mais espaço para bobagem. No Jacarezinho, nos nove dias de operações, as sete pessoas que morreram no Jacarezinho, nós fomos mototaxista, fomos ferentes, fomos aposentadas. Aposentada. É disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando. Nós encontramos com vários esses familiares, assim como, aliás, a última vez que eu te encontrei foi no lançamento de uma associação, foi na UAP, com mães de policiais civis mortos, vítimas de violência. Foi de mulheres que nós tivemos juntos. Mães de associação, mães de polícia. Estávamos eu e o Zacone com essas mães, aliás, eu encontrei com ela de novo, pedi o contato, inclusive, da família do Xingu, porque é importante que a gente tenha assistência psicológica e jurídica, porque o Estado não dá. Esse mesmo Estado que chega para a gente falar, vocês não estão preocupados, esse Estado não dá assistência jurídica às famílias, não dá, não dá assistência jurídica às vítimas, dá violência de Estado e não dá assistência nem psicológica nem jurídica às famílias dos policiais, são abandonados. São vários. São vários, acho que a gente conseguiu ter acesso, que é difícil. São vários que a gente conseguiu ter acesso que são abandonados. A primeira família que a gente conseguiu ter acesso foi a mãe da Alda. Lembra da Alda? Policial militar morta no Complexo Alemão? Tem três anos. A Comissão de Direitos Humanos foi lá, procurou a Dona Maria, a mãe da Alda. E de lá para cá, vários. A gente queria atender muito mais, mas não temos estrutura e às vezes não temos acesso à família. Enfim, opa, já estão mais de 600 pessoas conectadas, eu agradeço muito o tempo de vocês, mas essa violência também atinge a polícia civil. Esse assunto a gente já trabalhou há anos. De dentro da polícia civil, com a experiência que você tem de delegado de polícia, o debate da guerra de novo. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Mais uma vez, tem editorial dos jornais, que são editoriais de guerra. Mais uma vez, a lógica da guerra. Como é que você olha para isso ao longo de tanto tempo que você estuda e que você está na ponta? Então, boa noite a todos. Eu queria partir do tema do nosso encontro que fala saídas para a crise. Então, primeiro, eu vou me apropriar de uma reflexão brilhante que Darcy Ribeiro fez sobre a educação, dizendo que a crise da educação no Brasil não era uma crise, era um projeto. Então, eu queria, me apropriando disso, dizer que, do meu ponto de vista, a crise da segurança pública no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, não é uma crise, é um projeto. e que projeto é esse? Não é um projeto de falta de política de segurança, eu vou até discordar um pouco da primeira colocação do índice, é um projeto de uma política de segurança pública com derramamento de sangue, na frase brilhante do professor Anilu Batista. Que política de segurança é essa? Ela é voltada para que interesses? Isso a gente tem que entender. Existe um binômio que a gente não pode deixar de considerar, segurança dos negócios e negócios da segurança. Isso prospera com a crise da segurança. Quanto mais em segurança, mais precisamos de investimento para a segurança. Vocês sabem quanto que o Rio de Janeiro investiu pela Secretaria de Segurança, de recursos em segurança pública nos últimos dez anos? Bilhões. 50 bilhões. Uma média de 5 bilhões por ano. Maior investimento de todos. Maior investimento, maior do que educação, maior do que saúde. E essa política de segurança com derramamento de sangue que gera esses grandes negócios, essa dinheirama toda, ela prescinde da mortalidade, da matança, não só da população pobre da favela, também dos policiais. Então não existem duas tragédias. Não existe a tragédia da morte dos altos recessos da população polícia e a tragédia da morte. Uma tragédia a só, uma única. São duas faces da mesma moeda com as suas especificidades. Evidentemente que conforme a Julita colocou, da mesma forma que estamos batendo os recordes infelizes da letalidade de policiais, nós vamos, com certeza, estamos caminhando para os recordes do alto resistência da letalidade provocada por ações policiais. E conforme a Julita falou, quando lá nos Estados Unidos eles ficam indignados com a morte de um policial, eles também ficam indignados com a morte de um negro. Foi assim que lá teve uma confusão imensa há poucos anos porque a polícia matou um jovem negro. Na França atacaram fogo em Paris e ninguém chamou quem estava atacando fogo de Paris de Bárbaro, de Vândalo, não. Atacaram fogo em Paris e a polícia entrou numa região e matou um garoto, um jovem negro dentro de um gueto. Dois. Isso foi incendiar o marido. Ou seja, essa indignação que se apresenta no mundo, infelizmente o planeta foi pela sua história e as sociedades foram se organizando de forma distinta. Infelizmente no Brasil nós tivemos uma sociabilidade onde nós temos grupos que são vistos pelo status com a dominante e aí entra a mídia, entra todos aqueles os grupos políticos empresariais que se beneficiam desses negócios da segurança, dessa segurança dos negócios desse projeto de insegurança. Eles, sinceramente, consideram determinados grupos no ambiente social como não tendo valor nenhum de vida. Foi aquilo que eu chamei de indignos de vida na minha empresa do doutorado. Então, uma coisa muito terrível. O problema que eu vejo hoje que é o mais grave e esse sim é o grande problema da segurança é que essa guerra que é criada que não é uma guerra é uma política de segurança existe uma diferença entre política de segurança e guerra uma política de segurança voltada para o derramamento de sangue ela tem sido recebida pela população e pelos policiais como uma luta entre a polícia e a favela e é isso que nós precisamos desconstruir. Os policiais vêm a favela e principalmente o tráfico ilícito de drogas que se estalam na favela armado como seus inimigos mas na verdade quem produz esse domínio armado da favela é a proibição das drogas porque não tem ninguém com fuzil na mão tomando conta de choperia não tem ninguém com fuzil na mão tomando conta de farmácia então a proibição cria esse inimigo os policiais são estados ao combate e a gente esvazia o debate político o debate político hoje no Brasil tem que ser a legalização das drogas pra gente fazer uma contenção pelo menos uma contenção dessa grande tragédia então nós temos que politizar o debate da segurança pública e aí nós eu faço hoje parte do movimento policiais antifascismo nós não achamos que os policiais tem que ter um monopólio da fala da segurança nós achamos que os policiais tem sim que dialogar com a sociedade para construir um modelo democrático de segurança isso é importantíssimo porque os policiais estão pagando um preço tão alto quanto os moradores como os moradores dos gueros e das favelas do Rio de Janeiro dentro desse projeto letal que está sendo instalado já há muitos anos no Brasil o que me chama a atenção me deixa indignado é o seguinte dizem assim a esquerda não tem um projeto de segurança mentira a esquerda teve um projeto de segurança sim e perdemos a hegemonia do debate nos anos 90 quando tivemos ali a perda do debate para a militarização da segurança por quê sempre com a crise da segurança a crise é sempre o dispositivo para acionar os modelos autoritários de segurança então tinha uma crise um grupo de garotos que faziam uma arrastão o arcoador o funk mas sabemos essa história todinha porque nós vivemos isso precisava de mais polícia aquele projeto não dava no certo educação tinha do editorial do globo que dizia que ensino integral era prejudicial para a criança foi isso que aconteceu os mesmos que falaram contra o projeto do ICF os mesmos que derrubaram o projeto democrático de segurança pública hoje estão pedindo o exército estão pedindo mais ações armadas é o mesmo grupo então o que a gente tem que entender é que é necessário a gente resgatar aquele debate lá atrás o coronel Carlos Maronéz Zé Serqueira falou uma vez uma coisa importantíssima nós perdemos o debate quando se colocou para a sociedade que direitos humanos não pode ser aplicado a bandido nesse momento o Serqueira define que é nesse momento que nós perdemos o debate de segurança pública quando se consegue passar para a população a ideia de que criminoso não pode ter direitos humanos então a gente tem que resgatar todo esse debate de forma mais profunda e trabalharmos os temas da desmilitarização da segurança pública legalização das drogas construção do policial como trabalhador e mostrar principalmente para os policiais que a estrutura das polícias hoje tanto da polícia militar como da polícia civil são estruturas rigidamente voltadas para os interesses de quem dirige as polícias e não para quem está nas bases e isso eu posso falar como delegado a polícia civil hoje é muito prejudicada pela forma como os delegados de polícia operam a instituição porque vamos ver desses policiais dos sem mortos quantos coronéis tem mortos quantos delegados quantos oficiais da PM não quem está morrendo é praça é a base porque essa base está subjugada numa estrutura autoritária tanto na polícia militar como na polícia civil então a reestruturação das polícias é outro debate importante então na verdade nós não temos que discutir como sair da crise nós temos que discutir o seguinte como mudar o projeto político o modelo atual de segurança pública temos que construir um outro projeto eu acho que essa que seria a grande a chamada saída sempre entendendo que segurança pública não é um dispositivo de transformação social nós não vamos mudar o mundo com as polícias não vai acontecer isso segurança pública é um dispositivo de manutenção da ordem social mas não podemos fazer contenção de muita coisa como o Zafaloni fala uma criminologia cautelar uma segurança pública que não seja tão letal uma segurança pública que não seja tão violenta mas temos que também avançar para esse entendimento o debate principal político não pode ser segurança pública não temos que discutir educação saúde habitação isso é que é importante obrigado Zafaloni só para te responder quando a gente fez um levantamento aqui importante olha esse ano 33 soldados 31 sargentos 18 cargos claro os outros foram policiais civis provavelmente então é isso quem está morrendo é praça por essa lógica muitas vezes eu já tinha escutado essa frase no debate do sistema penitenciário que é o debate que a gente faz também muitas vezes aparentar não ter uma política pública é a política pública aparentar não ter é a política depois a gente fala sobre os negócios dessa política tráfico de armas tráfico de munições tráfico de drogas enfim mas vamos para uma outra ponta a Gisele é nascida e criada na favela da Maré e é uma realidade hoje nas minhas redes sociais muitas vezes eu fiquei ali respondendo pacientemente que eu acho que tem que ter conversa que a gente chama de luta pedagógica mas é muito impressionante que uma parcela grande desconhece o debate por parte da polícia e desconhece mais ainda o que acontece nas periferias e nas favelas que é fundamentalmente onde as pessoas estão morrendo se você pegar os policiais que estão morrendo hoje que é tema de tudo que é jornal por isso a gente está abrindo com essa rodada eles estão morrendo nas periferias das grandes cidades eles estão morrendo pelas mesmas razões que a população está morrendo são assaltos no crescimento da violência por serem identificados como polícia eles são executados mas onde isso está morrendo? como é que um morador da favela escuta o debate da guerra? porque aí tem o conflito entre uma política de segurança e o varejo da droga tem entre as facções e tem uma realidade ali de uma massa gigantesca de pessoas são quantos moradores hoje do que a gente chama favela da Maré que aliás não é uma favela só é um complexo são quantos moradores de onde você vem como é que é nascer ser criada na favela da Maré e aparecer num debate sobre isso nesse momento como é que você encara o que está acontecendo hoje? favela da Maré nós somos 132 mil moradores somos 16 favelas é a favela que historicamente também vem sofrendo com a violência policial com a violência do estado com esse projeto que é de matar pobre que é de matar negro que aí a gente também toca na questão racial que é o racismo estrutural o racismo institucional que só traz a questão da segurança publica para a gente como direito a polícia como direito e aí eu digo isso porque na Copa do Mundo essa Maré esses 132 mil moradores tiveram como direito tanque de guerra para a realização da Copa do Mundo foram 1,7 milhão investido por dia para a permanência de tanque de guerra eu tive direito a um soldado para cada 55 moradores mas aí eu sempre falo nos debates eu nunca tive um médico e nenhum professor para cada 55 moradores na minha história de vida eu tenho 32 anos minha família mora na Maré desde o início da Maré e eles falam antes o problema era os barracos e hoje o problema é o corpo de preto no chão a gente não poder sair de casa é o terrorismo do Estado é a violência que controla os nossos corpos e aí é a criminalização da pobreza é o discurso da guerra que aí até as editorias de jornais vêm colocando que não é que é uma guerra inventada e aí a gente tem que falar sobre a questão do armamento do tráfico de armas no nosso país do tráfico de drogas no nosso país localizar onde está onde está o tráfico quem são os traficantes e aí a criminalização da pobreza de novo o tráfico está no asfalto o tráfico está no congresso o tráfico não está na favela e aí falar dessa favela novamente no ano passado a gente no Rio de Janeiro tivemos investido 12 bilhões para a segurança pública e a metade desse valor para a educação e saúde ou seja o Rio de Janeiro estava tomado de polícia para a realização das Olimpíadas o Rio de Janeiro que declarou uma crise mas que todo o dinheiro foi investido para a polícia para controle dessas favelas e a gente está passando de mais de mil favelas no Rio de Janeiro mais de mil favelas que estão controladas essa pobreza está sendo controlada controlada historicamente são 100 anos de favelas e 100 anos que a gente sofre as mesmas coisas são 100 anos de favelas e 100 anos de massacre de tiroteio de controle de armamento pesado que chega na favela 100 anos que ela vem morrendo 100 anos que ela vem sendo assassinada massacrada a gente sofre esse racismo a gente sofre essa diferença e aí é preciso colocar que a questão de segurança pública no Rio de Janeiro ela funciona de uma forma para o asfalto e funciona de uma outra forma para a periferia e para as favelas do Rio de Janeiro e aí a gente tem que questionar o porquê disso e aí eu trago uma fala do nosso atual governador deu declaração hoje falou que criminoso com fuzil deve ser tratado como terrorista e aí a gente toca na construção do inimigo historicamente esse inimigo há 500 anos no nosso país é negro é pobre há 100 anos ele é favelado e periférico e mora num determinado local num determinado local que se chama favela que não tem direito a habitação e aí a gente tem que questionar nosso principal problema na favela é a questão da moradia e da pobreza nós somos empobrecidos para continuar circular o capital em todo o mundo e aí colocam como se o principal problema da gente fosse a violência não colocam argumentos de que somos violentados criminalizados e marginalizados todos os dias colocam a gente como violento que é uma forma de controle e se inventa um inimigo esse tal terrorista vai ser de novo o negro favelado jovem de 3 a 18 anos que está morrendo historicamente nas nossas favelas e aí lembrar também que essa mesma fala foi feita por Beltrame 2010 estamos numa guerra numa guerra feridos e mortos nós não estamos numa guerra nós estamos sofrendo um massacre nas favelas cariocas do Rio de Janeiro a gente está sofrendo um massacre e a gente tem só esse ano 600 mães faveladas negras chorando a morte dos seus filhos nesse momento no Rio de Janeiro e a gente precisa colocar em debate que a segurança pública do asfalto é completamente diferente daquilo que servem a gente todos os dias nas favelas do Rio de Janeiro Obrigado Gisele enfim tem vários temas aqui que essa primeira rodada levanta acho que é uma mesa muito representativa a Gisele tem muita legitimidade para falar pela sua história nas favelas não está falando em nome de nenhum outro favelado nenhuma favela falando da sua história os acordos não estão falando da polícia civil mas falando da sua história a Gisele não está falando em nome de nenhuma outra instituição falando da sua história o IPES também não está falando em nome da polícia militar mas tem uma história de mais de 30 anos enfim tem muitos temas aqui levantados eu queria só pedir para quem está assistindo se puder compartilhar chamar outras pessoas enfim acho que esse é um debate fundamental você pode dar mas eu não estou concordando com o que vocês falam então você faz pergunta a equipe está aqui enfim junto com a gente a quem já de antemão agradeço todo o esforço a gente vai começar a ler aqui algumas perguntas não vamos conseguir ler todas as perguntas evidente tem uma tentativa de alucinar as perguntas que são mais representativas de um grupo maior evidente se alguém estiver perdendo tempo fazendo ofensa vai ficar em vão não vamos responder esse tipo de coisa acho que o debate é muito sério a gente está falando de vidas a gente está falando do Rio de Janeiro a gente está falando de tentativas de saída para essa história enfim tem histórias aqui que são que precisam ser respeitadas em vários lugares profissionais sérios então façam as perguntas que a gente vai aqui tentar responder Bruno vamos lá então tem foram muitas teve muita gente perguntando sobre aproveitando o gancho de Gisele sobre a declaração de prisão de Beltrame muita gente fala sobre endurecimento penal mudança na lei como uma forma de você enfrentar o problema da violência aí juntando nessas perguntas todas eu vou fazer a de Alena Dias ela quer junto o seguinte qual a prioridade da polícia qual deve ser a prioridade do policial proteger a vida dos moradores da favela ou prender e matar bandidos ela fala faça a pergunta que tem muitos dias e quer matar bandidos é, olha obrigado Helena esse é um debate que a gente vai ter que enfrentar na sociedade quando a gente marcou o debate para hoje a gente tinha certeza que seria sobre um clima de comoção porque todo final de semana tem um clima de comoção no Rio de Janeiro isso não muda e é o debate da segurança o tempo inteiro então a gente está enfrentando esse debate e não é fácil quando o Zapone fala nós perdemos esse debate lá na década de 90 eu acho que a gente vem perdendo esse debate de lá para cá permanentemente a gente vem perdendo a gente não perdeu lá a gente começou a perder lá e a gente vem perdendo e aí eu tenho o papel do medo tem o papel da intolerância que é muito do que a Gisele falou e percebo que essas falas são complementares agora qual é o papel da polícia e como é que a gente sai com uma o questionamento é com a saída da crise ou enfim fazer uma rondada novamente e quem quiser também não vamos fazer tão formal quem quiser pedir para falar interrompeu a gente podia ser mais solto aqui Ives a melhor maneira de você aprender fuzil é na favela? não definitivamente os fuzis são produzidos lá essa é uma coisa e aí depois eu queria que a Julita comentasse pela enorme experiência que tem é endurecendo a gente prende pouco quem é preso fica muito pouco tempo preso é por isso que é ruim por isso que está mais violento então eu queria fazer essa dobrada inicial e depois a gente joga definitivamente não é o Rio de Janeiro não tem uma fábrica de armas e há bem pouco tempo atrás a delegacia há dois meses atrás se não me enganar sem memória a delegacia de grupos e furtos de cartas apreendeu numa única operação 60 fuzis no aeroporto internacional isso que eu ia falar foi no Galeão não foi numa pista clandestina não o aeroporto internacional do Rio de Janeiro não foi dentro de favela fez isso e dá um tiro mas fez isso trabalhando com investigação com inteligência isso é inteligência então assim me parece que isso é uma questão de foco uma Constituição que diz que um de seus princípios estruturante deve ser também estruturante para os órgãos inclusive para os polícias é a dignidade da pessoa humana não pode construir uma política pública por um viés criticamente belicista como tem sido sobretudo nessa questão do enfrentamento da questão das drogas e por outro lado Marcelo eu vejo que assim apostar no endurecimento penal definitivamente não me parece que seja o melhor caminho em março de 2015 nós fizemos uma alteração no código penal e o homicídio de policiais começou a ser crime qualificado pena mínima de 12 anos a lesão corporal seguida de mortes de policiais é crime de um ano no Brasil e apesar disso a gente já está chegando esse ano com 100 policiais mortos em 8 meses então elevar penas não adianta se as taxas de elucidação de inquéritos no Brasil de mortes no Brasil são tão baixas como nós temos as taxas por exemplo de resolução de homicídio no Brasil elas são ridículas de acordo com o fórum do Brasil de segurança de cada 100 homicídios a gente apura 8 então o que adianta você colocar pena de morte pena de 100 anos pena de 200 anos para o homicídio se na hora de apurar esse homicídio a gente não consegue apresentar à justiça autores e materialidade então eu concordo plenamente com os acordes uma das questões das quais a gente não pode se desviar é da reforma das polícias definitivamente as polícias brasileiras por mais doloroso que seja admitir isso elas não fazem parte da solução elas fazem parte do problema em função do modelo que está aí colocado obrigado Ibris eu vou passar para a Julita só para deixar claro em nenhum momento a gente está dizendo aqui que a gente não acha grave a quantidade de arma que circula pelo Rio de Janeiro pelo Brasil seja na favela ou em qualquer lugar e ainda tem gente que acha que a solução é que as pessoas todas andem armadas como se tivesse pouca arma circulando e como se as pessoas não estivessem morrendo exatamente pelas armas essa ideia de cada um vai fazer a sua própria segurança sair atirando e se defender isso não deu certo em lugar nenhum do mundo enfim deixar pontuar essa divergência grande também enfim é grave ter arma por aí o que a gente está dizendo é o seguinte o que é mais eficaz entrar na favela matar e morrer deu certo nos últimos porque a gente só fez isso nos últimos anos tem menos armas eu nunca vi o regidor tão armado a quem atende o tráfico de armas quem controla verdadeiramente isso o dinheiro do tráfico de armas está na favela a gente fez uma CPI sobre isso tráfico de armas e munição quem controla munição? esse é um outro debate que a gente faz daqui a pouco Julita a solução é prender mais ficar mais tempo preso o seu penitenciário resolve isso se ele for mais punitivo você é a pessoa que melhor entende esse assunto do país não, mas antes eu vou entrar aí mas antes eu queria pegar esse gancho das armas e queria lembrar o que a gente está vivendo hoje no Rio de Janeiro é de uma hipocrisia sem tamanho quer dizer nós tivemos vários dias de operações com forças armadas força nacional milhares pois é forças armadas milhares de policiais militares civis operações em diversas favelas não e aqui perto houve um tanque no lado do machado colocaram um tanque em pleno lado do machado e aí foram perguntar ao Jungmann por que ele disse que estava num fim de semana em que eles estavam fazendo reconhecimento do terreno acho uma maravilha reconhecer o terreno num tanque no meio do lado do machado mas enfim mas o que é importante lembrar é que esses milhares de homens nas ruas durante vários dias não apreenderam um único fuzil nessa operação que vocês lembraram que aconteceu no aeroporto do Galeão num momento só numa operação de inteligência em que certamente algum grupo da polícia se colocou contra algum esquema que havia ali funcionando e naquele momento parou de funcionar essa que é a verdade porque não foi a primeira vez que entrou uma quantidade como aquela inclusive houve quem dissesse na época que aqueles responsáveis por aqueles 60 fuzis foram apreendidos numa única vez já tinham feito inúmeras viagens então vamos combinar que isso vamos deixar um pouco a hipocrisia de lá bom então em relação às armas todo esse aparato ministro da defesa aqui enfim com todos esses policiais não apreenderam um único fuzil então por favor não vamos enganar a classe média porque estão querendo ir lá na classe média a classe média vai lá faz selfie com os soldadinhos na praia e se acham muito segura não se enganem porque não estão bom em relação às penas é interessante Marcelo porque os Estados Unidos é o país que mais faz pesquisa sobre enfim o tamanho da pena o que funciona o que não funciona então tem várias pesquisas muito interessantes dos Estados Unidos que mostram o seguinte o que não interessa não interessa o tamanho da pena interessa a certeza da punição se evidente que em cada cem homicídios se a polícia consegue esclarecer oito é um grande negócio matar no Brasil porque você mata e vai ficar por isso mesmo então não é o tamanho da pena que importa é a certeza da punição por outro lado Marcelo também as pesquisas dos Estados Unidos embora a gente tenha muita coisa contra a forma como se organiza o sistema de justiça criminal lá e não deve ser um modelo para nós mas a gente tem pesquisa para tudo quanto é gosto então por exemplo existem inúmeras pesquisas lá por exemplo que mostram que quanto maior a pena quando esse homem e a mulher que cumpriu essa pena saem vai cometer um crime de maior violência quer dizer quanto mais tempo na cadeia e vamos lembrar que a gente não tem prisão perpétua a pessoa no Brasil vai cumprir o pedaço da pena vai sair então o que está provado é que quanto maior a pena o mais violento vai ser o crime dessa pessoa quando ela sair então não é negócio a gente tem que realmente aquilo que a gente conversava lá atrás quando o Marcelo ia lá visitar o chefe do TCA quando eu era diretor do chefe penitenciário o Marcelo dava aula de alfabetização para os presos eu ficava muito assustada meu Deus do céu que esse menino professor de história ele vai botar fogo na cadeia mas era impressionante porque pessoas que nunca tinham aprendido a ler estavam aprendendo a ler com a ajuda do Marcelo estavam conseguindo se abrir para o mundo e certamente muitos deles encontraram um outro caminho na vida quando saíram agora o que a gente tem que lembrar é o seguinte a prisão que a gente sempre disse lá atrás houve um ministro da justiça inglês que dizia a prisão é uma forma cara de tornar as pessoas piores o cara disse isso lá atrás eu não sei quantas décadas e não tem nada mais verdadeiro do que isso a prisão é muito cara hoje um preso no Brasil custa entre 2.500 e 3.000 reais por mês por mais que as pessoas não acreditem mas é isso que custa é muitas vezes mais do que um aluno na educação de primeiro grau como o Zafone estava lembrando aqui quer dizer a nossa questão a gente perdeu lá atrás a gente perdeu esse bonde quando a gente realmente não acreditou num projeto de educação integral num projeto que pudesse proporcionar alternativas de vida para essa garotada pede para o Bruno ler mais uma pergunta a gente passa para o lado de cá mas quem quiser voltar ao filme também está aberto Cris Lima na pergunta sobre como? Cris Lima sobre prática de drogas como enriquece o crime organizado eu acho que podia aproveitar essa pergunta dela para a gente falar um pouco também sobre aquela foto da operação do Jacarezinho do Pai de Maconha do exército do helicóptero então a pergunta é sobre o helicóptero de cocaína é isso ah sim o helicóptero com a pasta de cocaína com a pasta de cocaína mas enfim então a pergunta é sobre o tráfico acho que o Zacone vem discutindo há muito tempo guerra às drogas e também pode falar do que quiser mas é isso o que representa essa coisa da droga crime organizado está na favela ou não está na favela que relação tem entre as drogas e essa violência brutal então eu queria começar da pergunta anterior da questão dos homicídios e da investigação para chegar no tráfico com essa quantidade de homicídios que nós temos no Brasil e no Rio de Janeiro impossível investigar não tem como a quantidade é imensa então se quisermos uma melhor qualidade da investigação de homicídios a primeira coisa que nós temos que fazer políticas para redução de homicídios aí a gente começa a conversar de uma forma séria e uma política para redução de homicídios no Brasil deve contemplar obrigatoriamente o debate sobre a legalização das drogas porque já existem inúmeras pesquisas que mostram a relação dos homicídios com a política proibicionista seja no confronto entre as gangues a briga entre os partes entre as facções seja na ação letal como a polícia opera o proibicionismo no Brasil os autos de resistência então existe uma ligação muito forte do debate sobre a legalização de drogas com a redução dos homicídios com a melhoria da qualidade da investigação a Jacirine Muniz nossa amiga costuma dizer assim Zacone você só fala em legalização de drogas eu acho que esse é o ponto inicial para a gente conseguir avançar nos outros debates se a gente mantiver a política proibicionista da forma como ela é operada hoje nós não vamos ter como falar em redução de homicídios não vamos ter como falar em melhoria da qualidade da investigação a tal guerra que eles falam o tempo todo é a guerra de drogas que não é a de drogas ninguém faz guerra contra a substância se faz guerra contra a maconha contra a cocaína aquela planta estava muito bem cuidada ali naquele caminhão ninguém arrancou sequer uma folhinha dela depois ela sumiu nós vamos falar disso mas reparem essas investigações policiais de homicídios também são seletivas se a polícia da Inglaterra viesse ao Brasil eu ver a investigação da morte da Patrícia Scioli da juíza Patrícia Scioli ela ia sair daqui dizendo que o Brasil e o Rio de Janeiro a divisão de homicídios tem a melhor investigação de homicídios uma qualidade técnica então quando a gente fala que só não sei quantos por cento de investigação de cada 100 oito vamos ver quem são esses oito essas oito vítimas que tem a seletividade na investigação também então eu cheguei a ver determinada situação onde a divisão de homicídios quando tinha a morte de uma pessoa identificada no tráfico mandava o inquérito para a delegacia de origem para investigar o tráfico tá ligado com o que nós estamos falando quer dizer ali o mais importante aquela vida não tinha valor nenhum o valor maior seria a investigação do tráfico então é disso que nós estamos falando então a questão da imagem daquela apreensão daquele pé de maconha que sumiu porque não seria viável porque não geraria nenhuma materialidade como prova um pé de maconha aquilo ali se fosse apreendido mandado para perícia não ia gerar nenhuma responsabilidade penal em relação a ninguém porque tem que ter a questão do princípio ativo a gente não sabe se aquela planta tem o teor de THC capaz de gerar uma criminalização deve ter chegado lá em alguma unidade policial e falou pô, tira essa plantinha daqui e a questão da pasta base que foi apreendida no helicóptero agora é proibido teve uma juíza que proibiu de falar helicoca então quero dizer não sou eu que estou falando porque estou respeitando a decisão da juíza que decidiu que está proibido de falar helicoca então isso tudo dá um contexto também seletivo onde a gente tem que entender e aí eu vou pegar uma fala da Gisele que ela perguntou quem são os traficantes cara, o traficante maior no mundo inteiro é o sistema financeiro porque nós estamos falando da quarta maior economia do mundo esse dinheiro está circulando em que lugar aonde que vai parar a quarta maior economia no mundo no sistema financeiro e fica todo mundo como dozela indignada no sistema mobiliário sim não só o negócio das drogas o negócio das drogas principalmente mas outros negócios ilícitos das armas da contrapação então acho que a gente tem que aprofundar principalmente volto a repetir o debate da legalização das drogas no Brasil ele é urgente por quê? porque os efeitos nefastos da proibição no Brasil são absurdos tanto na letalidade como no grande encarceramento o Ministério da Justiça viu olha só como o tema da legalização das drogas é pertinente em relação a tudo isso de três presos um está preso em conduta relacionada à droga então repara um terço dos 700 mil presos estão presos por quê? porque são traficantes agora quem são esses traficantes? isso a gente já estudou já tivemos várias pesquisas na UFRJ do Sena Boatê eu pesquisei no meu estado lá deu o livro acionistas do nada pessoas com pequenas quantidades de drogas primários sem arma sem nenhum antecedente que está fazendo ali esse é o perfil o perfil é esse e a gente está enchendo os cárceres de pessoas com esse perfil que não são violentas entre mulheres é um absurdo é uma tragédia é um crime que mais encarcera a mulher no Brasil é o tráfico de drogas então não tem como me desculpa a Jaqueline Muniz espero que ela esteja nos assistindo mas vou ter que continuar que é uma querida amiga queridíssima eu vou ter que continuar falando esse tema sempre porque eu acho que esse tema está relacionado com todos os outros que nós estamos conversando aqui na mesa Gisele só pedir olha mais uma vez compartilhem quem está assistindo pede para o pessoal assistir olha entra lá tem pelo menos mais meia hora de conversa a gente acaba antes do Game of Thrones para ninguém entrar em pânico por causa disso mas bem que eu acho que a guerra está aqui a lógica não tem dragão mas tem coisa pior Gisele concordo com o Zacone a questão da legalização das drogas é fundamental para a gente que está dentro da favela é um debate necessário a ser feito em toda a cidade é um debate extremamente difícil de se fazer na favela porque ali nós somos temos um preconceito enorme em falar nessa questão a gente tem um medo que é um medo real afinal oferecem tanques de guerra caveirão mais polícias para a gente do que qualquer direito por causa de uma desculpa de guerra às drogas uma guerra que é uma guerra inventada assim como outros tipos de guerra e de novo tocar né porque o asfalto colocando essa diferença porque no asfalto o cara o jovem lá de 13 a 18 anos que está com uma pequena quantidade de drogas ele é tratado a questão dele é tratada como uma questão de saúde pública porque que ele vai ter um atendimento psicológico porque vão tratá-lo de uma outra forma ele não vai ter um fuzil na cara dele ele não vai ser assassinado não vai ter tanques de guerra e nem caveirão na porta dele a casa dele não vai ser invadida a mãe dele não vai chorar e nem vai catar os corpos dele no chão não vai lavar o sangue daquela figura e porque na favela nós somos tratados dessa forma porque que não é uma questão também de saúde pública quando a gente coloca que as pessoas estão ali se entregando aquilo e a maioria delas nem tem problemas de vícios ou qualquer um outro problema dentro da favela e aí a gente é combatido com essa desculpa e aí casas invadidas a gente perde nossas casas e aí são pessoas assassinadas é chacina que aumenta na favela a gente tem um número de chacinas aumentando de 2016 para 2017 tudo por causa da desculpa da guerra de drogas e colocando que existe essa diferença só complemento uma pergunta para ti Gisele porque não sei se tem gente perguntando sobre isso mas eu escutei muito isso ao longo do tempo muita gente se sentindo satisfeita e feliz porque o exército está nas ruas isso é um debate que a gente está fazendo você como moradora da Maré teve o exército presente ali durante um tempo grande vocês da Maré fizeram material sobre isso falaram do custo que levou e o resultado foi como é que foi conviver com o exército lá dentro essa experiência de ter um exército enfim isso que a sociedade está achando que é a solução que a Maré esteve lá como é que foi isso? primeiro colocar que o asfalto vai tirar foto com o exército porque ele se sente seguro historicamente com essa polícia com o exército ele vai dizer que precisa investir cada vez mais investir não que investimento a gente tem uma conquista ele vai gastar cada vez mais em segurança pública na verdade não uma segurança pública que garante o meu direito à vida mas que vai me matar porque ele quer combater um tal inimigo a favela ninguém vai tirar foto com tanques de guerra o caverão porque aquilo ali simboliza pra gente historicamente a morte o nosso genocídio conviver com tanques de guerra eu convivi durante um ano e cinco meses com tanques de guerra na minha porta com exército invadindo nossas casas violentando mulheres entregando uma revistinha chamada de o Recrutinha que era tanque de guerra para as crianças montarem dentro das escolas a gente teve exército dando aula no lugar de professor em sala de aula dentro das 44 escolas que a gente tem na Maré e aí a gente vê a militarização da vida a militarização da vida do corpo de uma figura nascendo porque a gente teve crianças revistadas de colo tirando soldado tirando fraldas de criança para ver se tinha drogas até a militarização da vida de um adulto quando tem sua casa invadida e tem que conviver teve que conviver com tanques de guerra durante um ano e cinco meses foram gastos 500 milhões de reais para permanências de tanques de guerra para me matar dentro da favela da Maré só na Maré esse valor da operação e em sete anos foram gastos 300 milhões para saúde educação lazer e moradia saneamento básico e aí a gente pergunta por que esse investimento em polícia para a gente o exército já saiu da Maré mudou a realidade da Maré não muda essa realidade é uma realidade histórica de novo 2013 Força Nacional invadiu a Maré para a realização da Copa das Confederações tivemos a Chacina da Maré que ficou conhecida no mundo porque de novo um policial é assassinado os moradores tentam fazer um protesto um policial é assassinado naquele local e como forma de vingança assim como no Jacarezinho 13 pessoas foram assassinadas pararam de matar porque a gente tomou as ruas da Maré e expulsou o Caveirão 2014 exército na Maré 1,7 de milhão investidos por dia militarização militarização da vida controlando nossos corpos diariamente a censura a gente não podia falar a gente não podia se comunicar 2016 força nacional novamente e exército em volta da Maré e aí aumenta o número desaparecidos também e a gente não consegue contabilizar essas figuras porque é desaparecimento forçado a gente não sabe onde vão parar os corpos dessas pessoas que são também assassinadas por aí ou seja a militarização da vida está tomando conta cada vez mais da nossa vida favelada e isso é muito grave obrigado Bruno vamos ler mais uma pergunta volta para o lado de cá a juiz também queria falar também da questão das drogas que é tema central da pesquisa da vida da juiz de hoje mas vamos ouvir mais um Márcio Garcia Niares ele questiona aqui ele fala sobre a importância de dentro da instituição policial se ouvir quem está morrendo no caso dos prazos dos agentes são poucos ouvidos aí aproveitando o comentário aqui Sandra Crespo e Marcos Menezes pedem para explicar o que é a desvitalização como é que funciona ali olha primeiro eu queria voltar a questão anterior porque o proibicionismo é uma insanidade ou seja você tratar uma questão a questão das drogas sob o ponto de vista do código penal já é uma maluquice mas dentro dessa loucura tem uma outra tem uma pesquisa muito interessante do Estúdio de Segurança Pública no Rio de Janeiro que eles fizeram uma relação entre apreensões e quantidade de drogas apreendidas entre 2010 e 2016 5% das apreensões entre 2010 e 2016 corresponde a 80% da massa de drogas apreendidas 5% das apreensões corresponde a 80% são as condeladas que não são apreendidas dentro da favela são apreendidas fora ou seja 95% das apreensões fica com o que sobra em 2016 teve gente mais da metade 56% ou 60% de pessoas presas por tráfico de drogas foram presas com menos de 100 gramas isso tem a ver com essa lei de drogas que a gente tem que permite que um juiz diga quem é traficante quem é usuário entre outras coisas baseada no lugar onde a prisão acontece a cor da pele a cor da pele então se um garoto é preso com 100 gramas de drogas no Lebron ele pode ser classificado como usuário dentro da favela ele é traficante então aqui eu insisto em dizer isso porque tem muito a ver com uma fala do anterior é o uso do direito penal da legislação penal da máquina repressiva do Estado como modo de gerenciar a miséria a pobreza e a exclusão isso é indiscutível eu acho que essa pesquisa que o que o ISP fez demonstra isso claramente ou seja nós estamos empurrando a polícia para dentro da favela para matar para morrer para aprender pequenas quantidades ele está dirigindo a máquina de repressiva para o varejo deixar claro que o ISP é um órgão público o ISP é um órgão da secretaria ou seja eles produzem as estatísticas mas a política pública não é orientada pelas estatísticas que eles produzem ou seja isso é uma coisa muito grave essa questão de ouvir a base pelo menos na polícia militar é uma questão muito complicada nós temos um regulamento disciplinar autoritário arbitrário anterior à constituição de 1988 com aliás o estatuto também da época da ditadura da época da ditadura um código penal militar também da época da ditadura então para que um policial militar eu falo pela polícia militar para que um policial militar possa levantar a voz contra isso contra as arbitrariedades contra as injustiças que eles sofrem isso é praticamente impossível porque toda essa máquina legislativa penal repressiva vai se voltar contra ele é por isso que muitos policiais não falam então a questão da desmilitarização já passou da hora da gente discutir nesse país e o primeiro aspecto dela é a desmilitarização da política pública porque uma política pública que empurra as suas polícias para dentro da favela para prender menos de 100 gramas ela está indiscutivelmente militarizada porque ela opera sobre uma lógica do amigo e do inimigo quem está dentro da favela é inimigo tem que ser tratado com um tal então autos de resistência eu não vou me interessar em apurar porque afinal de contas aqui está morrendo inimigo policiais eu também não vou ficar interessado em reduzir essa letalidade porque afinal de contas os policiais existem que é para matar e para morrer é isso? então a desmilitarização a primeira coisa que a gente tem que ter é que política pública não pode ser construída sobre essa lógica belicista beligerante que opera nessa lógica do amigo e do inimigo e por outro lado é preciso avançar também na questão de desmilitarizar a polícia no sentido desse modelo de administração ou seja não faz sentido que a polícia que essencialmente tem uma natureza civil continue a se constituir no Brasil como a partir de uma perspectiva militar a função dos militares é outra a função da polícia é bem diferente para lidar com a questão do cotidiano da cidadania e me parece que a desmilitarização hoje é absolutamente necessária principalmente para que quem está na ponta possa falar possa falar sobre as condições injustas opressivas nas quais esses servidores operam então isso é uma necessidade essa dupla desmilitarizar a polícia a política e desmilitarizar a polícia no sentido de que ela seja uma organização civil passar para a Julita lembrando que quem está aí em casa pede para compartilhar a gente está pedindo para que vocês possam compartilhar chamar mais gente para o debate tem mais de 600 pessoas acompanhando a gente desde o início o que é bom num domingo à noite Julita lembrando que só tem gente que ainda acha que quando a gente fala desmilitarização significa colocar a polícia sem arma que é uma desinformação muito grande a gente está falando da estrutura da polícia a gente está falando de um outro modelo de formação dessa polícia tem uma PEC um projeto de emenda constitucional que tramita hoje no Senado que a PEC 51 quem quiser entender pesquisar tem lá o que significa essa desmilitarização enquanto um projeto de emenda constitucional tramitando no Senado hoje você pode se informar e ir lá pesquisar e sobre a legalização das drogas a Julita também pesquisa isso muito a fundo lembrando só Julita que nosso Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro do Rafael Braga é o Rio de Janeiro do Rafael Braga quando você fala da droga da legalização da droga desse debate Rafael Braga é aquele jovem preso em 2013 como manifestante o único no Brasil inteiro ele não sabia nem quem era o governador não sabia nem quem era o prefeito foi preso para ser manifestante estava com o Biosol que é um procurador de situação de rua acusado de ser um explosivo e agora é recentemente condenado há 11 anos por estar com uma quantidade mínima tudo o Ives falou a gente pode resumir ou dar como nem por estar símbolo de ser apresentado pelo policial exatamente como símbolo o Rafael Braga essa tragédia que agora se encontra inclusive com tuberculose dentro do seu pertencimento Julita eu queria justamente unindo essas reflexões lembrar quer dizer os acolhos já tocou nisso todos aqui tocaram nisso nesse tempo o tema das drogas da necessidade da legalização eu acho que a gente não pode jamais deixar de perder essa clareza de que o que legitima a ação violenta da polícia dentro da favela é a proibição quer dizer a proibição das drogas é o que legitima essa entrada da polícia na favela com violência e eu queria aqui aproveitar Marcelo esse momento e dizer o seguinte eu já venho há algum tempo quer dizer eu lembrei aqui que comecei há muitos anos há praticamente quatro décadas trabalhar nesse tema trabalhei muitos anos com a questão das prisões depois alternativas apenas de prisão depois controle externo da polícia que aliás é bom a gente lembrar que quem devia fazer controle externo da polícia não faz que é o Ministério Público o Ministério Público tem o dever constitucional de fazer controle externo da polícia e não faz quer dizer se nós temos também uma polícia muito violenta a gente tem que lembrar que quem deveria estar cuidando disso e preocupado com isso não está bom mas ao longo desses anos todos nesses vários cargos que eu ocupei depois pesquisas em que eu me envolvi eu sempre percebi que esses caminhos se cruzavam quer dizer violência policial sistema penitenciário racismo enfim super encarceramento política de segurança pública a questão das drogas sempre foi central eu estava sempre vendo isso na minha frente cruzar o meu caminho então há alguns anos eu passei a me dedicar praticamente exclusivamente à questão de política de drogas e dentro do SESEC que é o Centro de Segurança da Dania da Universidade de Cândido de Mendes que eu coordeno dentro do SESEC nós criamos um projeto que se chama viu Marcelo Movimentos e eu gostaria de convidar todos aqui todos nós aqui e todos os que estão nos assistindo para estar no próximo sábado dia 2 no Centro de Arte da Maré às 18 horas nós vamos lançar esse projeto que foi construído ao longo dos últimos 12 meses por um grupo de jovens de favelas diferentes do Rio de Janeiro porque eles estão percebendo a necessidade da construção de uma maneira de falar sobre política de droga dentro da favela que não somos nós Acone quer dizer não somos nós aqui que vamos com autoridade e legitimidade de quem mora dentro da favela falar sobre política de droga dentro da favela então eu acho que a importância desse grupo e é o projeto que hoje realmente me dá mais satisfação me anima me dá energia é esse grupo de jovens que está construindo essa narrativa é uma palavra que está meio uma hora está em moda outra hora o pessoal fica criticando mas é verdade esses jovens estão construindo uma narrativa deles eles querem construir a forma sobre como abordar o tema dentro da favela então são eles eles estão lançando uma cartilha eles produziram uma cartilha que vai ser lançada no sábado que vem às 18 horas lá na Maré com a presença da Djamila Ribeiro do Douglas Belchior e da Flávia Oliveira nossa querida jornalista todos a Maré sábado que vem e a gente vai ficar absolutamente surpreso impressionado com a capacidade com a criatividade com a gana que esses jovens estão tendo né pra se capacitar Marcelo pra realmente sabe porque eles têm autoridade e têm legitimidade eles precisavam né um pouco entender melhor como é que funciona a história do proibicionismo e enfim eles tiveram aulas com o Siddhartha Ribeiro nosso brilhante neurocientista com o Dartil Xavier da Silveira essa pessoa por quem eu tenho a maior admiração que dirige o Proádio lá em São Paulo enfim eles conversaram com muitos especialistas e hoje eles estão prontos então eles querem dizer pra favela a partir da favela como discutir política de drogas e é um movimento Julita convida vamos passar agora pra última pergunta pro lado de cá depois a gente faz esse cerramento de quem a pergunta Alisson Silveira Alisson ele quer saber de Zaccone ele fala que vive policiais mentais falando sobre isso mas que essa é a opinião de um delegado civil sobre desutilização ele acha que falta diálogo entre as duas instituições ele quer saber o que você acha e vou aproveitar pra fazer mais uma pergunta aqui que chegaram de algumas pessoas que não costumam aparecer que é o seguinte Valéria Manhã se fala sobre lista tríplice pra secretário de segurança pública chefe da polícia civil e comandante geral da PM e Cláudio Almeida fala sobre a influência política na escura dessas funções eu queria saber pra vocês também sobre lista tríplice acho que já fica pro lado de cá também e uma pensa bom deixa o Zaccone responder depois pode ter uma outra pergunta pra Gisele essa está direcionada então Alisson a questão da desmilitarização é um tema que interessa toda a sociedade evidentemente que a polícia civil enquanto instituição os seus membros delegados de polícia agentes policiais também devem se interessar por esse tema porque a gente não é só delegado não é só policial civil também temos família também estamos na rua como cidadão e a militarização é algo que atinge a todos acho que hoje nós estamos caminhando para um processo cada vez maior de militarização essa é a leitura a decisão do STF por exemplo que proíbe greve de policiais compara policial ao estatuto militar diz que policiais não podem fazer greve porque são soldados evidentemente um soldado não pode fazer greve porque no meio da guerra não se faz greve mas policiais deveriam poder sim e nós temos que comunicar isso com os policiais apesar de ser serviço essencial e não é só a atividade policial que é serviço essencial a área médica a área de saúde também é você pode fazer uma greve sem parar o serviço agora não foi essa a decisão do STF a decisão do STF contempla a proibição completa da greve por policiais inclusive uma decisão dos ministros diz que o policial é como um soldado não pode fazer greve igual um soldado então essa militarização está crescendo e o debate com os policiais foi enfraquecido com a reforma da previdência foi uma estratégia também de militarização da segurança pública tirarem os militares e aí conforme os policiais se sentem mais protegidos da reforma da previdenciária antes nós tínhamos 70% dos praças soldados cabos da PM com pesquisas a favor da desmilitarização hoje eu já não sei nós vamos ter que criar um fôlego nesse debate mas uma coisa é certa se queremos um estado de direito democrático nós não podemos aceitar nenhuma polícia militarizada nós não podemos aceitar por exemplo uma fala de um ministro da defesa que diz que vai vai ocupar um território para fazer como é que você vai fazer uma inspeção do próprio território nacional como é que a expressão que ele usou que a jurídica lembrou que ele falou que o primeiro momento era de reconhecimento do próprio território nacional reconhecimento do território estrangeiro do próprio território você faz junto com um lugar que você não conhece sim e temos que comemorar a saída do exército brasileiro do Haiti que isso aí é o ovo da serpente porque os militares ficaram treinando ações policiais em Porto Príncipe e agora que eles já estão treinados eles vão começar a operar isso no Brasil o presidente legítimo já falou que o exército ficaria até 2018 e existe já uma mudança da militarização da segurança pública no que estava sendo operado pelo governo do PT que incentivou muito a militarização com as ocupações da maré isso tudo foi no governo do PT só que lá havia um discurso que era uma ocupação militar para a finalidade dos grandes eventos dos jogos havia pelo menos uma coisa pontual tinha início e fim agora não o discurso da militarização no Brasil está vindo com uma força de caráter permanente hoje exatamente nesse exato momento os militares estão na Avenida Brasil dando revista em ônibus também não é só ação dentro das comunidades não, não é mais aquela ocupação da favela eles estão já conforme a Julita falou já tem tanque aqui no Largo do Machado então acho que a questão da desmilitarização ele é um tema que a gente vai ter que contemplar dentro da perspectiva do que nós queremos para a democracia acho que esse é que é o ponto central obrigado uma pergunta para a Gisele e depois a gente faz as considerações tem comentários aqui difusos de várias pessoas sobre que falam que é operação mesmo não tem jeito para armar a operação a lógica da guerra aí eu faço a pergunta para a Gisele que é o seguinte na opinião dela como a moradora da Maré qual deveria ser a relação da polícia no caso com a favela respondendo essas pessoas que acham que não tem como a gente por exemplo não falar de UPP e aí a gente tem um exemplo aí que mostra como é que é a relação da polícia com a favela havia a discussão a ideia de que seria uma polícia que comunitária queria dialogar com aquele local só que como é sempre uma política feita de fora para dentro ela não vai funcionar nós somos um público que historicamente é massacrado sofremos com todo esse massacre e historicamente a polícia serviu para proteger uma determinada classe uma determinada cor que não é a nossa então essa relação dessa polícia historicamente com a favela sempre foi de conflito e aí a gente tem uma polícia que proibia nosso funk mas que a classe alta podia subir o morro para consumir nosso funk a gente não pode consumir nosso funk a gente não pode se divertir com a nossa capoeira aí a gente teve polícia dando aula assim como soldado na maré a gente teve polícia dando aula em escolas das 38 favelas invadidas é a discussão de narrativas invadidas pelas unidades de polícia pacificadora nas 38 favelas a gente teve uma relação de uma polícia conflituosa com esses moradores porque essa polícia que é militar ela tem uma ideia de que nós somos o inimigo a ser combatido e ser combatido com armas de fogo caverão e a ser combatido também no nosso histórico na nossa memória a nossa cultura é criminalizada nosso corpo é criminalizado nosso cabelo é criminalizado é o corpo da mulher negra né a nossa roupa é criminalizada mulher de favela não pode andar de shortinho não pode determinado comportamento dela é criminalizado o jeito dela falar as gírias a forma que ela tem de se comportar é criminalizado todo o nosso histórico favelado é criminalizado a nossa casa é criminalizada né o nosso dia a dia na favela é criminalizado e a gente teve essa polícia que não respeitou esse histórico do que é a favela ela não interagiu com essa favela mesmo porque a gente já sabia o que ia rolar dentro dessa favela porque a polícia é uma polícia que traz o histórico aí de racismo e feita pra proteger um determinado público que não é o nosso então se a gente está discutindo em segurança pública eu quero primeiro ser respeitada como gente porque segurança pública a gente tem um debate de que é o respeito à vida o direito à vida e numa lógica de guerra a gente não tem como legitimar a nossa busca por direito à vida um direito que a gente ainda não tem historicamente eu não tenho direito à vida eu não sei o que é viver eu sei o que é combater eu sei o que é chorar eu sei o que é lavar sangue eu sei o que é correr de caveirão eu sei o que é ter uma vida militarizada dentro da minha escola e dentro da minha favela eu sei o que é perder uma casa por ter uma casa invadida por Bob eu não sei o que é viver eu não sei o que é lazer eu não posso consumir o meu dia a dia na favela porque toda ela é criminalizada 24 horas eu não tenho quatro páginas de jornal para falar da minha revolta do que é sofrer todos os dias nesse Rio de Janeiro com uma criminalização da pobreza e um racismo institucional eu não tenho quatro páginas mas aí a gente tem nossas comunicações comunitárias dentro da favela para combater isso e assim mesmo a gente é censurado e criminalizado e se a gente quer uma nova segurança pública que aí como foi falado que seja feita com a favela e não parar a favela a gente não quer política pública feita para a gente quer política pública feita com porque a gente primeiro quer ser respeitado como gente e como seres pensantes seres pensantes na universidade no trabalho na escola a gente quer ser respeitado como a gente é se a gente quer uma política de segurança que a gente seja primeiro considerado considerado como gente assim como a moradia e os cidadãos do asfalto são tratados Obrigado Bom, a gente está chegando ao final a gente está quase em nove e meia não é isso? Eu vou passar só para as considerações finais dois minutos aqui ao máximo para cada um enfim já agradecendo depois e agradecendo a você em casa que guardou até agora espero só mais um pouquinho Ives, muito obrigado por ter aceito esse domingo à noite como sempre a gente tem um respeito muito grande pela sua história um respeito muito grande pela sua postura e é muito importante Independente Independente e é muito importante fazer esse debate com a presença de um policial militar de um coronel da polícia alguém que esteja à frente da corporação e com uma história tão brilhante tão corajosa obrigado por ter aceito Foi um prazer mas estava uma honra veja na minha forma de ver a questão os números da violência no Brasil eles são sintomas de uma crise civilizatória há uma crise civilizatória profunda no país no qual nós vivemos me parece que essa crise nós só iremos superar quando nós entendermos a segurança pública sob uma outra perspectiva é preciso que a União Federal e os municípios do Brasil se compreendam como protagonistas dessa questão a União Federal precisa ter um outro olhar sobre esse problema segurança pública tem sido tratada historicamente no nosso país como um problema exclusivo dos estados e dentro dos estados como um assunto exclusivo das polícias me parece que segurança pública é um assunto essencialmente político e é preciso politizar esse debate então eu acho que tem saída sim e a saída é a política pública nós todos estamos sendo vítimas da má condução da política pública de segurança nesse país obrigada Julita minha amiga de tanto tempo né tantos anos Julita que enfim dirigiu o seu penitenciário que eu conheci no antigo no antigo DC olha quanto tempo pior que foi antes que eu entrei mas você entrou exatamente mas enfim deixa eu falar não é bom a gente lembrar que é uma das maiores referências do tema aqui tratado Julita obrigado por ter aceito o convite obrigado por não desistir não cansar enfim está disponível sempre esse debate foi um prazer Marcelo e né pela história que nos une é é sempre um prazer poder discutir esses temas com você e é interessante né porque o Ives falou da crise civilizatória né quer dizer esse momento que a gente vive quer dizer querendo expandir mais ainda né quer dizer a gente não pode esquecer quer dizer nesse microcosmos em que a gente vive que é o Rio de Janeiro né o nosso bairro em que a gente tem essas preocupações em relação à segurança eu estou muito preocupada com o que vai né nas favelas na medida em que né convivendo né convivendo diariamente com esses jovens de favela não há como você não se sensibilizar se mobilizar diariamente né com os dramas que esses jovens vivem né na enfim são diferentes favelas do Rio de Janeiro com as quais a gente está trabalhando mas o que eu queria dizer é o seguinte quer dizer desse nosso universo aqui pensando na na enfim nesse universo maior eu acho que a gente não pode deixar de lembrar também hoje né Marcelo que este governo né ilegítimo acaba de conceder uma área da Amazônia né que é maior do que o Espírito Santo que é do tamanho da Dinamarca né a exploração estrangeira quer dizer então sabe nós estamos num momento realmente muito difícil quer dizer muito difícil no Rio de Janeiro muito difícil né no Brasil se você pensar em termos de meio ambiente né do que o Trump dizendo por aí eu me preocupo com o que vai ser o mundo dos meus netos né então eu acho que a gente sabe a gente sempre deve transitar né entre o global e o local pra gente ter realmente dimensão de toda todo o nosso drama né obrigado Julita Zacone meu amigo obrigado obrigado por não fugir das polêmicas que te acompanham há tantos anos obrigado por essa coragem de enfim tá na ponta de ser delegado mas há tanto tempo tá levantando temas que boa parte dos policiais tem receio né e você serve de estimular muita gente dentro da polícia já apanhou um monte por causa disso mas não foge ao bom debate obrigado por ter aceito o convite obrigado por ter vindo eu que agradeço e eu vou seguir na linha do Ives eu acho que nós temos que politizar o debate da segurança pública e politizar pra quê primeiro pra derrubar esse projeto que estaria há tantos anos de militarização de uma política de segurança pública com derramamento de sangue temos que construir um novo projeto né esse projeto é um projeto desmilitarizado é um projeto de uma política de segurança sem derramamento de sangue né então hoje eu faço parte de um grupo né vou aproveitar esses momentos finais nós o Ives também dá nós fazemos parte de um grupo chamado policiais antifascismo e nos dias 28 e 29 de setembro nós vamos fazer o nosso primeiro seminário nacional na OAB RJ e nesse seminário nós vamos discutir temas que nós achamos imprescindíveis para a construção desse novo projeto de segurança democrático sem derramamento de sangue primeiro né nós vamos discutir a desmilitarização da segurança pública depois nós vamos discutir um tema que é um dos mais importantes a construção do policial como trabalhador e por que construção porque nesse debate se policial é ou não é trabalhador né nós não estamos levando em jogo que depende da política que foi implementada para que esse policial trabalhe numa política de segurança militarizada onde o policial vai para dentro da favela para matar né os moradores da favela isso não é um trabalhador não posso dizer que ele é um trabalhador então quando nós falamos que queremos construir o policial como trabalhador é construir uma política de segurança que reconheça o policial como trabalhador é disso que nós estamos falando né que valoriza ele como trabalhador mas primeiro o policial tem que se enxergar como trabalhador porque infelizmente o discurso da guerra né com seu romantismo dos guerreiros tem seduzido muitos policiais né então queria deixar aí né os meus sentimentos e prestar minha homenagem né ao Bruno Xingu policial civil que foi morto em Jacaré né numa operação militarizada e dizer que quem matou o Bruno foi essa política isso tem que ficar consignado né quem matou o Bruno foi a política militarizada mas infelizmente os policiais ainda não enxergaram isso e nós vamos ter que fazer um diálogo com os policiais para que eles entendam aonde está o verdadeiro inimigo né o inimigo hoje da polícia né não é o varejo das drogas porque se as drogas fossem legalizadas fossem legalizadas a gente teria ali empresários do ano né então o inimigo da polícia é uma política que não né se preocupa em proteger a vida do policial né eu escrevi recentemente um artigo no jornal um dia onde eu perguntava por quem os policiais matam e morrem essa é a grande pergunta que os policiais tem que se fazer para eles entenderem né como que nessa nesse jogo cruel nessa letalidade absurda ele é somente um lado da da mesma moeda né que leva o desvalor da vida para dentro das comunidades é isso estatística de um lado estatística do outro né Gisele muito obrigado mais uma vez foram muitos debates já Gisele a Gisele ela é ela é jovem mas tem uma história muito forte muito intensa e sempre fala com muita emoção mas ao mesmo tempo com muita propriedade né e acho que foi muito bacana acho que todo mundo aqui falou com muita convicção porque sabe de onde fala tem todo mundo aqui carregado de uma história algumas uma história mais longa outras uma história mais curta mas não menos intensa obrigado por ter aceito o convite Gisele eu que agradeço agradeço por ter aprendido também com vocês por ter trocado essa experiência um debate super respeitoso também que é para crescimento de todos nós né e aí lembrar que é teve uma pergunta ali que fala que só quem corre do caveirão é quem está devendo só que aí eu falo cotidianamente nossa vida na favela é interrompida por causa de um tiro é interrompida por causa de um caveirão o que que é hoje a Cresinho ficar com 27 mil alunos sem poder sair de casa sem poder estudar o que que é ter depoimento de moradores que falam que está saindo de casa depois de 15 dias e aí lembrar que o que que é uma escola da Maré no meados desse ano por exemplo ela pegou fogo um FIEP um FIEP que é de crianças de 7 a 12 anos por aí a escola pegou fogo os moradores e professores chamaram o bombeiro como deveria ser né como toda a sociedade faz e o que chega são quatro caveirões para interromper a vida dessas figuras o que que é chegar quatro caveirões por que que eu tenho um direito a caveirão e não um bombeiro como deveria ser o normal tem algo muito anormal nessa cidade né por que que chegam quatro caveirões e as crianças desse tamanho saem da escola com as mãos levantadas o que que está no imaginário dessa criança que ela é a inimiga com 7 anos crianças e aí lembrar também que a gente tem um crescimento de mulheres e crianças sendo assassinadas em favela o tiro o tiro pode atravessar a parede da casa atravessa a parede da escola a eduarda em acarita e pra comprovar isso o eduardo eduardo no alemão também mateus na maré são inúmeras crianças renan na maré com 3 anos a gente tem o crescimento de crianças e mulheres também são assassinadas nessas favelas a gente costuma falar sempre do homem que é é o maior número mas a gente precisa também colocar isso e aí a militarização da vida ela atinge cotidianamente a nossa vida e é isso por que que eu mereço o caveiro eu não mereço o bombeiro não mereço o médico não mereço um professor não mereço saneamento básico porque eu não mereço direitos mínimos que qualquer uma outra pessoa tem e aí não pode fazer qualquer tipo de debate sobre segurança pública sem ter um favelado e uma favelada nesse debate porque somos os principais atingidos por essa política política de estado que mata anos 90 aumento das chacinas GEPAI 2007 aumentos da chacina UPP 2016 aumentos da chacina o que vai vir agora exército não sei enfim agradeço aí o papo obrigado gente vamos continuar com esse debate por aí obrigado obrigado a todas e todos quero dizer que eu presido a comissão de direitos humanos da assembleia legislativa do Rio de Janeiro e evidente que a gente sim denuncia as violações do estado sim a gente enfrenta os casos de tortura sim a gente investiga pesquisa e denuncia os casos de execução vamos continuar fazendo isso mas já tem tempo já tem mais de três anos que a comissão de direitos humanos que atende todas as vítimas de violência entende que os parentes que as mães dos policiais também são vítimas de violência e a gente vem já há algum tempo eu já falei isso aqui mas eu quero deixar isso muito claro atendendo aos familiares de policiais vítimas a gente consegue atender a todos? não não tem nenhuma estrutura para isso mas a gente vai buscando inclusive o importante que você está em casa porque a gente é muito cobrado isso morreu mais um policial primeiro como se a gente fosse responsável pela morte ou como se a gente não tivesse sensibilidade para isso mas dizer que a gente está construído já há algum tempo já tem um ano que a gente está conversando com o coronel Fernando que é do setor da psicologia da PM que é um excelente coronel uma excelente pessoa diga-se passagem que a gente vem tentando com o comando da polícia militar criar um protocolo de atendimento aos familiares e a gente quer envolver a polícia civil já falei isso com o Zé Cono já falei isso com o chefe da polícia civil falei por telefone na semana passada a gente quer um protocolo de atendimento aos familiares juntando inclusive setores da sociedade civil que possam dar uma cobertura imediata de assistência psicológica assistência jurídica porque essas famílias são abandonadas completamente nós vamos atender a todas as famílias vítimas de violência não há essa separação esse é um trabalho feito e não é nenhum favor não ah mas por que vocês não ficam divulgando por que vocês não colocam esse programa eleitoral escuta isso porque não é campanha eleitoral porque não é pra isso porque esse é um dever que a gente tem no dia a dia enfim aqui nós tocamos em pontos fundamentais falamos do tráfico de armas falamos do tráfico de drogas falamos da violência da polícia falamos pela olhada da favela falamos sobre o sistema personal falamos do sistema de justiça criminal enfim foram muitos os temas ao longo dessa quase uma hora e meia né por aí e espero que a gente tenha conseguido responder uma boa parte das questões é mais evidente que esse tema da segurança pública não se esgota aqui o telefone da comissão de direitos humanos é 2588-1660 2588-1660 então você que tem enfim conhecimento de violações ou que quer falar com a comissão você pode ir lá funciona de segunda a sexta né é aberto a você mas você pode também ligar 2588-1660 obrigado mais de 600 pessoas acompanharam o tempo inteiro queria agradecer a equipe que está aqui atrás Mai, Dani, Antônio, Leon e Bruno que estão aqui trabalhando até essa hora muito obrigado a gente se encontra em breve obrigado 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 obrigado